o ubuntu ubuntu 24 04 olá tudo bem seja bem-vindo bem-vindo esse vídeo compartilhar um pouco do sistema profissional ubuntu versão mais recente na verdade ela nem saiu ainda versão teste ubuntu 24 04 a versão lts porém está em teste ainda então não é recomendado utilizar para quem quer uma máquina mais estável mas pode até utilizar se for uma máquina pessoal acredito que não tem problema nenhum então faz umas duas semanas três semanas o tempo boa nem que eu nem fiz as contas de quanto tempo estou com esse sistema as duas semanas no mínimo então já usei um tempinho razoável eu fiz umas atualizações mudei a interface fiz alguns programas tema não quebrou eu quase nem uma bugada nem nem que eu fiz mas acho que instalando alguma coisa fazendo alguma configuração mas é tudo em ordem então está recebendo as atualizações está instalando programas tem alguma limitação em relação a alguns programas mais novos ainda depende acho que os ppas né que são os repositórios de terceiros talvez ainda não estejam ativos provavelmente não estarão por exemplo desse programa aqui myweather é um programa de clima tempo não está disponível ainda não instala não sei outros PPAs como é que estão esses já estão funcionais aqui no Ubuntu 24 04 programas app image não são todos que estão funcionando fiz alguns ajustes aí em algum às vezes tem algum componente do sistema que você está quando o app image não abre existem alguns componentes que você instala e aí passa a abrir programas app image né mas mas alguns programas não abriram não foram todos que funcionaram aqui então por ser um sistema bem recente talvez nem todos os programas funcionem aqui nem todo talvez todos os tipos de programas né como no caso do app image ok mas tudo é demais tudo em ordem né gerenciador de pastas interface a maioria dos programas estão funcionando aqui eu separei aqui algumas páginas rapidamente aqui aqui na página página do Ubuntu você pode fazer o download dessa versão Ubuntu 24 04 Noble Numbach é um animalzinho um mursopial lá da Austrália o Ubuntu cada versão ele coloca o nome de um animal mais um adjetivo né creio que seja algo assim né então esse Numbach nunca tinha ouvido falar também eles colocam os animais animais aqui de vez em quando que são os animais exóticos né não colocaram chupacabra ainda né lobisomem lobisomem não é não é tão desconhecido né mas sei que no caso esse aqui é desconhecido Numbach até eu achei que tem a ver com morcego né mas não é porque não conhece esse animal eu lembrei do Nobsaibot lembrei dele não sei porque é um personagem lá do Mortal Kombat Mortal Kombat né então para baixar a imagem de instalação aqui está disponível tem para diversas arquiteturas que eu baixei foi essa daqui aqui ele está falando que tem quase 5 GB meio grandinha né a imagem de instalação dele bom e aqui né ah eu separei aqui ó o animal para quem não conhece é o Numbach é um animal nativo lá do sudoeste da Austrália é um mursopial ele tem o tipo uma bolsa né mursopial para quem não sabe é um animal tipo aqueles cangurus né tem um gambá que tem uma bolsa tem uma bolsa onde ele carrega os filhotes né não sei se é só fêmea que tem isso daí o macho tem também então esse animalzinho aí lembra um gambázinho meio tatu então é isso aí e aqui na Destrowatch quantas andas aí o Ubuntu como é que tá aqui o ranking da Destrowatch então fala um pouquinho do sistema aqui a Linux baseado no Debian e de main arquiteturas que ele tem disponível a interface gráfica Gnome e Unity e aqui categoria iniciante desktop servidor e funciona em live acredito que é isso né o live médium bom e a posição dele ranking na última semana quinto lugar né nos últimos seis meses e em sexto lugar aqui embaixo tem algumas reviews dos usuários mas não tem nenhuma review ainda sobre a versão 24.04 a última review aqui é do versão 23.10 a pessoa deu nota 1 tá meio chateado aqui e mais o outro aqui deu nota 10 e esse nota 5 tá mais ou menos equilibrado na nota média dele é 7.7 aqui eu vi em questão reclamação a maioria pelo menos nesses duas essas duas reviews aqui fala sobre os programas snap aqui no caso deste aqui quando começou a instalar snap começou a quebrar tudo não sei mas enfim né não li todo o comentário aqui então tem a experiência perceba que a experiência varia muito de usuário para usuário computador para computador então tem como falar um padrão geralmente funciona bem esse sistema aqui o Ubuntu bom aqui eu tirei um print também da do sistema quando assim que eu as primeiras acho que as primeiras quando fiz as primeiras atualizações que dia que foi 24 de janeiro aí faz tempinho já tô com ele né 24 de janeiro dia 4 faz 14 umas duas semanas que estou com ele hoje é dia 8 de fevereiro então aqui fala um pouco do sistema Ok tá ubuntu no num bate o carrinho é 6.6 o número pacotes do momento estava 2170 quase aqui eu já tinha alterado o ao visual do sistema e é isso aqui eu já tenho mudado o tema já tenho feito umas alterações né o sistema original é assim para quem não conhece o ubuntu né ver ele aqui nesse vídeo e fala o sistema é assim, parece um macOS, mas não é, vou mostrar aqui o original dele, eu tenho aqui a imagem de instalação dele, vou dar um boot nele aqui pra mostrar como que é originalmente, senão a pessoa vai achar que é assim o sistema, acho que é área de trabalho, eu tentei instalar ele aqui no VirtualBox, não instalou, ele dá um erro, a versão 22.04 ele instala, mas a 24.04 não instala, vou dar o boot nele aqui, a instalação dele está um pouco diferente, tem algumas opções diferentes aqui, não lembro quais são agora, mas tem umas opções diferentes aqui nele, antes apertava F8 e aparecia essa tela, agora não, agora aperta o ESC, mudou aqui algumas coisas, mudaram alguns lances aqui, o jeito que ele aparece aqui também, as informações parece que são um pouco diferentes, eu instalei Steam aqui, a Steam deu um problema com o jogo Euro Truck Simulator, quando eu abro ele, ele não pega a tela toda, ele vem aqui, a janela, eu já mostrei isso aqui, é um erro que dá, a tela fica assim, ele abre assim, aí depois eu movo a janela até aqui assim, daí eu mudo uma opção lá, e aí ele pega a tela toda, mas pelo que eu vi, não está salvando as configurações que eu faço no jogo, não está salvando, não sei se é por causa dessa versão, algumas mudanças que eu fiz aqui, algum bug, então deu esses erros aí, mas daí com o Euro Truck, com outros jogos pode ser que não dê esse tipo de problema, então ó, a cara do Ubuntu é essa, aí ó, já apareceu aqui para instalar o Ubuntu, aí, está dando os passos para poder instalar, deixa eu colocar aqui, português Brasil, só para mostrar os passos que tem, vamos ver se dá para mostrar aqui, instalar o Ubuntu, coloca experimentar o Ubuntu para mostrar como que ele é aqui, ah, ele é assim, ele está até com a, está até com a, papel de parede aí da versão anterior, acho que essa aqui é da versão 2310, se eu não me engano é essa, é essa, aqui ó, os programas que vem com ele, aqui inicialmente, esse aqui é o Ubuntu original, não esse aqui que está aparecendo na minha tela, que eu fiz as alterações do tema e tal, né, se alguém quiser deixar um tema do Mac ou semelhante a esse, postei um vídeo aqui recentemente no canal, como deixar o Ubuntu 2404 como MacOS e outros temas, né, então, ó, mostrar aqui a instalação, deixa eu mostrar aqui o passo a passo, se mudou alguma coisa, o instalador dele é diferente, né, aí ó, já está, está um visual diferente também, primeira coisa é o idioma, acho que depois é o idioma do sistema, idioma do teclado, aqui ele pergunta, ah, essa opção aqui, eu acho que não tinha antes, quer usar a conexão via cabo, Wi-Fi ou não quero conectar a internet, interessante essa opção, ó, de não querer, às vezes a pessoa não quer conectar a internet, né, bacana isso, vou deixar conectar a internet, a instalação padrão, que vem com os programas básicos e aqui a instalação completa, que eu acho que já vem com pacote de escritório, né, e alguns outros, aqui instalar, se quiser, se você usar driver placa NVIDIA, ele já vai instalar Wi-Fi, alguns programas que tem programas que precisam de driver proprietário, acredito que ele vai instalar por aqui, se ele encontrar, né, baixar e instalar o suporte para a multimídia, acho que é interessante também isso aqui, para reconhecer outros tipos de formatos de multimídia, né, extensões, acredito que é isso, ó, vou desmarcar aqui, ó, deixa eu marcar, deixa assim, colocar a instalação padrão, só para, ó, acho que os passos de diferente, acredito que é isso aqui, depois, tem mais aqui, é só agora já, ó, aqui, apagar o particionamento, aqui já é ação, passo a passo já conhecido aí, da instalação, né, você pode particionar manualmente ou automático, e aí, só colocar o nome dos usuários, a senha, etc, e já faz a instalação, particionando o disco, ok, então, esse aqui é o Ubuntu, né, o original, né, a aparência original dele, bom, o meu aqui eu deixei assim, né, aí, mas, ó, mesmo estilo, só, mesmo o esquema do que o sistema funciona mesmo, a questão é que eu deixei essa barra aqui embaixo, né, achei, fica muito mais, mais intuitivo de usar, mais fácil, ó, tem que dar um enter aqui, agora ele fechou, aí fica essa barra aqui embaixo, e eu programei ela, quando eu abro alguma tela aqui, ele já esconde, então, eu fico perdendo espaço da, da, da tela aqui, né, o, outra coisa que mudou por padrão aqui, né, o Ubuntu, eu percebi que ele tá, quando você abre alguma, as pastas, alguma, cria alguma pasta nova, ele vem pra esse lado aqui, por padrão, né, foi essa a impressão que eu tive, aí eu comecei a organizar tudo pra esse lado aqui, mas você pode deixar o lado que quiser aqui, área de trabalho vem habilitada, alguns, essa parte aqui dos app indicators, também, né, indicação dos programas que estão abertos, também ficam aqui, aqui na parte de configuração, mudou alguma coisa, apesar que eu mudei aqui, mas eu mudei só a aparência, as opções são as mesmas, né, aqui, aí tem as opções do sistema, tá no estilo matrix aqui, aqui, monitor, rede, bluetooth, monitores, som, energia, multitarefas, canto ativo, bordas de telas, aparência, aí tem essa parte da aparência aqui, você pode deixar o padrão, o claro, o escuro, tem um outro, não sei qual sistema, acho que é outro sistema, né, que tem um que é, ele fica, tem uma opção que você deixa, de dia ele fica claro, e de noite ele fica até escuro, ele acompanha a hora do dia, ele vai mudando automaticamente o tema, e tem as cores das pastas aqui, né, como eu mudei o tema, acho que nem vai mudar as cores, né, deixa eu ver aqui, vou colocar a laranja, ah, ele mudou, nossa, perdi as minhas configurações originais, aí ele voltou pro tema do Ubuntu, ah, clicando aqui ele volta pro tema, ah, caramba, perdi então, mas eu posso voltar aqui, só vindo aqui em extensões, ajustes, né, ajustes do gnome, ajustes, e aqui eu vou ter que, ah, nossa, mudou tudo a cor aqui, ah, então aqui na parte de aparência aí eu tenho que mudar tudo de novo, ah, vamos ver aqui, eu nem lembro o que eu tinha colocado aqui, ah, Cupertino, Catalina, ah, Sonoma, eu acho, acho que é isso, ah, acho que é desse aqui, ah, já voltou, aí eu tenho que mudar de novo aqui, Shell, o som, aplicativos legados, eu acho que aqui eu tenho que mudar também, Whitesur, poxa, agora eu não lembro, Whitesur, acho que é esse aqui, tá, né, fica escuro, beleza, né, então tem essas opções aqui, os planos de fundo, ah, esses planos de fundo eu adicionei, né, daqui pra baixo são os que vieram, mas também nem são, acho que quando eu lançar a versão estável do 24.04, os planos de fundo não serão esses, Ubuntu Desktop, algumas opções aqui, né, que são próprias da versão do Ubuntu, com o Gnome, aplicativos, notificações, pesquisa, contas online, compartilhamento, mouse, ah, tem mais alguma coisa, se tiver mais alguma coisa, eu não me lembro agora, acessibilidade, privacidade e o sistema, região, data, sobre o hardware, software e software versões, ah, não fala qual que é a versão do Ubuntu aqui, do Gnome, né, ah, eu acredito que essa versão aqui, vamos ver aqui, é sobre o arquivo, vamos ver, nossa, o Gnome 45, é, então, né, versão mais nova aí, ah, quem mais, então, gerenciador de pastas é o Nautilus, funcionando, tudo ok, as particiões, tá legal, ah, e, bom, pra quem quer colocar tema, deixar, né, mudar o visual, né, os programas estão aqui, olha, tá tudo, estão todos compatíveis, né, mudou o tema aqui, quase todos, quase todos, então, tem os programas Deb, tem os programas Fight Pack e os programas Snap, ah, praticamente todos estão funcionando com os temas, eu acho que alguns programas no Ubuntu já vem Snap, né, se não me engano, esse aqui, eu acho que é uma versão Snap, esse, o, alguns programas do, da interface do Gnome, ah, são, são Snap, então, olha, quando eu mudei o tema, já mudou o tema aqui, acompanhou, só o navegador, né, que, quando, eu esqueci de mostrar lá no vídeo, acho que eu não lembro, não lembro se eu mostrei, o navegador, ele, pra mudar, pra acompanhar o tema, bom, pelo menos os baseados no Chromium, né, pra deixar, pra acompanhar o tema do sistema, você tem que vir aqui, em configurações, que é na parte de aparência, e mudar aqui, né, eu tô usando, ah, agora eu tô no clássico, né, mas se colocar como GTK, aí ele vai acompanhar o tema, ó, se eu desativar, aí fica, ele perde o tema, do que eu adaptei aqui no sistema, bom, ah, mas, então, teve um programa, esse, eu acho que o único programa que não acompanhou o tema aqui, ó, esse aqui é o gerenciador de áudio, acompanha o tema, programa, ah, esse aqui é um flatpack, e olha, ele acompanha o tema também, né, eu instalei um flatpack aqui, ó, esse aqui, ó, esse dosbox, falei, vou instalar um flatpack, um snap, aliás, além do, dos que vieram ao sistema, pra ver se acompanha o tema, e olha, tá aqui, ó, o, é um emulador, né, esse dosbox, aí, acompanha o tema também, que eu coloquei, adicionei, que eu modifiquei aqui no Ubuntu 24, aí, tudo ok, mas, não, teve um programa aqui, eu não sei porque ele não acompanha o tema, é esse aqui, é a loja de programas do Ubuntu 24, olha, ele permaneceu, nem os botões aqui, ele mudou pra esquerda, como configurei, então, aqui, tem alguma coisa que tá isolando ele dos temas, né, mas é o único que ficou assim, né, no tema escuro também, olha, ele não adicionou o tema escuro, não moveu aqui os botões pro lado esquerdo, e nem o tema que eu adicionei, né, e aqui você pode instalar programas, eu instalei alguns programas por aqui, aparentemente, tudo ok, né, tem algumas, aqui tá a parte de explorar, em destaque, produtividade, desenvolvimento e jogos, aqui embaixo é sobre, no App Center, né, os desenvolvedores dele, e tem aqui, aqui são os programas que eu tenho instalado, eu posso gerenciar por aqui, eu posso, aqui, ó, eu tô mostrando os programas, show, snap systems, aqui eu acho que eu quero mostrar somente os snaps, né, o que tem de snap aqui instalado no sistema, são esses, né, agora se eu desmarcar aqui, ele vai mostrar todos, por ordem alfabética, aqui você pode procurar por atualizações, e, é isso, se eu quiser, por exemplo, desinstalar o programa, adicionando essa opção aqui, mostrar detalhes, eu posso abrir, eu posso, ah, posso avaliar aqui ele e tal, e posso desinstalar, mostra a versão e tal, algumas descrições dele, e pra procurar programa, é só digitar aqui, o nome do programa que você quer, por exemplo, audacity, audacity, ele vai mostrar aqui, a versão, a versão snap, mas você pode, ah, procurar por as versões debian, também, um, flatpack, eu não sei se dá pra integrar aqui, né, assim como no gnome software, então, os programas flatpack tem instalado através do terminal mesmo, né, então, isso aí, esses programas, o que mais aqui, ah, aqui são os programas que eu tenho nele, atualizador de programas, ah, o que mais, que diferente, drivers adicionais, esse drivers adicionais eu não entendi o que que é, ah, não é esse, parece semelhante a esse, ah, não, aqui, esse aqui já é, já é de longa data aqui do Ubuntu, qual que é, esse aqui é atualizador de programas, esse aqui é pra procurar por atualizações, aí ele procura automaticamente, já tá configurado pra isso, estatísticas de energia, ah, esse aqui é um programa que não funcionou, é um app image, ah, tem instalação, tem atualizações aqui pra fazer, mas não vou fazer agora não, tá dando alguns erros, alguns avisos de erro aqui, mas tá funcionando certo, ah, acho que é o programa, é o, esse programa que eu tentei abrir aqui, o Ferd, ele é um app image, não tá funcionando aqui, no lugar dele está aí o Homebox, tá funcionando bem, mas eu gosto mais do Ferd, é mais simples, no Homebox você tem que logar, você tem que entrar com senha e tal, seu usuário, aqui não precisa, no Ferd só abre o programa e pega o que você quer utilizar, ajuda, imagem, instalador GDeb, isso aqui não veio, eu instalei, ah, eu até postei um vídeo aí, pouco tempo também, esse MyWeather Indicator, que é o programa de clima tempo, ele precisa de um PPA, geralmente ele instala no Ubuntu, com PPA, mas aí eu mostrei lá, instalar ele sem o PPA, já que no Ubuntu 24 ainda não está ativo, os PPAs, então instalou, está funcionando perfeito aqui, NVIDIA, o Driver, que versão que é, que está usando aqui, versão 535, também tudo ok, só Steam aí, com o jogo que eu comentei, não funcionou muito bem, mas tem um programa aqui, StartUp, não, não é esse, suporte de idiomas, tinha um programa, programas e atualizações, acho que é esse aqui, eu não entendi, para que serve, mas não é esse, de novo, pô, mas tinha aparecido de outra maneira, lá atrás, que seria, acho que é esse aqui, firmware update, mas esse agora, esse Drivers Adicionais, e esse aqui, programa das atualizações, é o mesmo, só muda a opção dele aqui, entre as opções dele, mas é o mesmo programa, mas voltando aqui então, aquele programinha, que eu estava procurando, é esse, não, volto aqui, esse aqui, firmware update, e esse aqui, não sei, ele está mostrando aqui, meus, HD's, mas, não sei, o que ele faz, ele atualiza, alguma coisa aqui, só mostra algumas informações, mas só isso, não faz nada aqui, não tem opção nenhuma, mostra aqui, algumas, características do, 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 do HD, e SSD, o que mais aqui, vamos ver, se tem mais uma coisa diferente, suporte de idiomas, tal, som, som dele ok, o equalizador, o pulse effects, não vem, antes vinha, até vem, o pulse effects, para quem usa o equalizador, mas até agora, vem o pulse effects, e o easy effects, o pulse effects, não quis instalar, fala que deu, falta um pacote, na versão déb, aí, eu instalei o easy effects, funciona, o som está bonito, aqui, funcionando, tudo certinho, os efeitos que eu adicionei, aqui, equalizador, cristalizador, sonoridade grave, equalizador, reforçador de graves, pode adicionar outros, mas os que eu adicionei, estão funcionando, ele inicializa com o sistema, não precisa nem abrir ele aqui, só abro ele, quando eu preciso, fazer alguma configuração, mas, se eu abrir aqui, o gerenciador de áudio, ele vai mostrar aqui, que já vai estar pegando, funcionando através do equalizador, exceto nesse momento aqui, que eu estou usando o meu microfone, então, para a entrada de áudio, não ativei aqui, o easy effects, e, que mais? Acredito que é isso, sistema bonito, tranquilo de usar, mas, acredito que vai, 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 vai ser boa, essa versão do 24.04 do Ubuntu, o 22.04, teve algumas, algumas questões, alguns probleminhas, na época que eu usei, não lembro quais são agora, mas, esse aqui, aparentemente, está, está um pouco, melhor do que o 22. O 20.04, estava, jóia, não teve problema nenhum, até bem melhor que o 18, achei, a questão de instalar programas, estava tudo certinho, o 22.04, já teve, aqui está tendo umas mudanças, que eles vão, adicionando um programa, retira outro, ou então, vem um outro semelhante, eles, colocam outro no lugar, fica aquela, aquela negócio, aquela fase de transição, então, é isso que eu percebo, de uma versão para outra, pode ser que, algum programa que você está, acostumado a utilizar, não funcione, ou, tem uma versão semelhante, aí, de algum outro programa, é isso, e agora o Steam, ó, o Steam não está funcionando, o Eurotruck, eu acho que na versão 23.10, também, deu esse BO aí, de, não, não, não funciona, aconteceu, para resolver, dá para jogar, dá para jogar, deixa eu abrir ele aqui, vamos ver se vai abrir, aqui, é estilo matrix, o cara, tomou a pílula vermelha, bom, então, vou pegar o jogo, vou dar um play, vou dar um play, player o troco, bom, beleza, vamos ver aqui, o que vai acontecer aqui, aonde ele vai, ele vai para aquele canto lá, aí, o que eu faço, eu aperto, Alt, Tab, e eu saio dessa janela, ai, caramba, mas não está dando aqui, não está indo, olha, eu não consigo nem tirar o cursor, de lá do jogo, ai, vamos lá para o jogo, o que eu tenho que fazer, ele entra aqui, não sai, e eu não consigo nem fazer nada, deu bem, olha aqui, ainda bem que dá para apertar o ESC, e ele vai abrir o negócio, para sair, vou dar um Enter, ele vai sair do jogo, né, então, outra dúvida também, que tem aqui, tem um ser aqui do lado, e aí, olha, não sei, se você sabe, me responda um negócio, que diferença tem abrir aqui, no modo seguro, né, porque, quando eu faço, eu não sei, mas eu abro no modo seguro, aquele até abre, vai abrir do mesmo jeito, eu acho, e aí, quando eu faço as configurações, eu faço todas as configurações, que eu quero, né, mas depois eu saio, eu entro de novo, ele perde todas as configurações, que eu fiz na questão de imagem, será que é porque, eu estou no modo seguro, ele não salva, as modificações, ou nada a ver, né, não está, não está salvando as modificações, que eu estou fazendo no jogo, olha lá, abriu lá de novo, mas eu vou apertar Alt Tab, mas no modo seguro, ele deixa a setinha sair, às vezes no modo normal, também sai, não sei, está bugando aqui, aí que eu faço, eu trago ele até aqui, aí dá para mexer nessas opções, aí eu venho aqui, a moda tela cheia, aqui é o, funcionando sem dia, do contrário, eu vou desmarcar o modo tela cheia, e não aplicar, e agora ele vai pegar o modo tela cheia, entendeu? É, aqui é psicologia reversa, e aí, beleza, está funcionando aqui, né, assim dá para jogar, mas se eu apertar Alt Tab, e quiser ir para os outros programas meus, olha lá, isso aqui vai, não vai, olha, vou para o navegador, olha, ele não sai, a setinha não sai lá do jogo, que era para sair, né, porque às vezes eu não quero sair do jogo, mas então aperto Alt Tab, e eu quero ir para o programa que eu quero utilizar, quero fazer, mudar, acessar algum outro programa no momento que eu estou jogando, é para sair a setinha, e eu poder mexer no programa, ele não está fazendo isso, então, tá, então, essa parte aqui está chata, o resto está tudo certo, quase tudo certo, né, para uma versão teste, está excelente, ok, então é isso, essa é a minha saga aqui, com o Ubuntu 24.04, sistema bacana, bonito e tal, e eu prefiro ele com esse tema, né, e com esse layout e tudo, assim, ah, bem melhor, nossa, eu gostei bastante, né, desse tema aqui no, no, no sistema, tem gente que não liga, né, eu gostei, né, recomendo, aí se você quiser deixar o sistema desse jeito, não souber, né, tem um vídeo aí, como deixar o Ubuntu 24.04, né, com o tema aí, do Mac, valeu, uma excelente semana a todos nós, fica na paz, né, tem uma visita aqui, eu vou ter que sair, até uma próxima, tchau, tchau.